Nesse vídeo você vai conferir quatro sites para pegar sons de memes e áudios para pôr nas lives do Tik Tok mais um site para você cortar áudios longos, por isso que muitas vezes dá erro para pôr os áudios e também eu vou te passar cuidados para você utilizar áudios específicos para não ter sua live banida no Tik Tok e claro também deixa o like e se inscreve aí no canal, sempre estou trazendo conteúdo para o Tik Tok e vou aumentar aqui então começando sem enrolação, o primeiro site que eu vou mostrar para vocês que muitas pessoas conhecem é o myinstance.com tem uma versão brasileira e uma de Portugal, além é claro né, de uma versão gringa né, em inglês e tudo mais eu vou deixar as duas na descrição, essa é do Brasil e tem áudios atualizados de memes por exemplo o das eleições né, tem aqui ó, da T na cadeirada, você pode testar ou ouvir o áudio, ó, clica aqui você não é homem, vai e assim, tem uma seleção muito grande, esse é atualizado, ó, do Tiririca aqui eu gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer então, você pode baixar vários, escolher os temas aqui, vai rolando, escolhendo quando terminar, você pode clicar aqui no áudio, ó, por exemplo, da T na cadeirada você clica, vai abrir a página, onde você pode testar o áudio de novo, mas você pode baixar é só você vir aqui até baixar MP3, ó, clicou, já vai estar baixando na hora, perfeito lembrando que todos esses áudios, você pode usar no Ticfinity em Sound Alerts você pode usar nas ações e eventos, né, então quando você vai criar uma ação você tem uma opção sempre aqui, ó, de Play Áudio, onde você pode selecionar o arquivo que você baixou, tá bom? então tem vários locais do Ticfinity para você utilizar os memes e os sons inclusive, caso não saiba utilizar, tô deixando uns vídeos de referência da playlist do Ticfinity o segundo site que eu quero mostrar para vocês é o mixkit.co nesse daqui, pessoal, não vão ter tantos memes em português nem nada, são mais sons engraçados sons conhecidos de instrumentos, né, tipo trombone desapontado aí você dá o play aqui beleza? então são mais áudios, não de memes porém, você pode testar do mesmo jeito e baixar, tem risadas aqui e aí você pode ir complementando lá no Ticfinity e utilizando escolheu algum que você quer, por exemplo, a risada, você vem aqui, ó, no botão de download é só clicar, vai abrir aqui na hora, ó, baixou o download, perfeito outro link que eu vou estar deixando na descrição é o Tuna do Voice Mod e aqui no site mesmo, você pode pegar, por exemplo, o pulo do Mario, esse som, ó você pode pegar, clicar aqui para baixar na hora, ó, clicou, já vai estar baixando o seu áudio e você tem uma variedade, pessoal, você vai descendo, vai carregando mais opções aqui embaixo e a página vai indo, tá bom? então escolhe os memes, baixa e utilize o Ticfinity o quarto site que eu vou comentar com vocês é o Voice.network, tá bom? esse daqui, pessoal, você vai rolando e vai vendo que também tem uma quantidade grande de sons, de memes os memes, né, eles são mais em inglês, porém, sons para você utilizar, engraçados, referências de jogos olha, tipo do Yoshi aqui, ó vou dar um play, a gente consegue ver, tem o Bazinga tem sons conhecidos, porém, você tem que usar com cautela esse site em específico porque, pessoal, como qualquer outro site, eles têm um plano premium que eles garantem, né, que os sons longos, por exemplo, né, que é mais passível de ter um copyright e ser identificado, que você não vai ter problemas então nesse site, só pega som curto vai pegar do Yoshi, por exemplo, esse daqui, ó clica aqui no botão download e vai vir essa tela no plano deles, eles garantem que não tem copyright mas som curto, pessoal, bem curto não pega copyright no TikTok e em outras é bem raro isso acontecer até por isso você consegue baixar, ó free download, você clica aqui, vai esperar esses segundos esses 10 segundinhos e depois, ó, já vai baixar na hora é só clicar no botão free download de novo, ó baixou aqui em cima, perfeito mas, como aqui eles também têm um plano pra estar vendendo, né e os áudios mais longos, realmente, pessoal tem muito risco de copyright aí você pode validar e pegar os áudios bem curtinhos de 1, 2 e 3 segundos agora, vamos falar sério de problemas com áudios por exemplo, pessoal, a maioria dos áudios que não carrega no Ticfinite dá algum erro ou não carrega mesmo é porque ou você não mandou na extensão do arquivo .mp3 é extensão sugerida, aceita em todos tem outras ainda que aceita mas também, áudios muito longos você tem que cortar o pedacinho que você quer senão não vai carregar acessa o site mp3cut.net é gratuito e assim, imagina que você quer um trecho de 2 segundos de uma música que é engraçado, você quer usar no áudio não dá pra pôr a música inteira não vai aqui no mp3cut.net você pode cortar arquivos quer ver, ó acessa o site e vem aqui open file ou você joga o arquivo aqui no caso, e como exemplo eu vou pegar um arquivo longo que eu não tinha conseguido carregar no Ticfinite tinha que cortar um pedacinho vou pôr aqui uma risada do Coringa que é bem longa até você pode conferir, ó a risada tem 13 segundos de risada, né meio extenso nem é legal por tudo isso então, primeira coisa que você faz você pode vir aqui, ó dar um play, né pra ver o arquivo que você tá executando beleza olha agora tá vendo? vai ficar muito mais extenso vai ficar muito gritado ali a voz da pessoa rindo no caso do Coringa dos Cartoons eu quero a risada somente até esse ponto o que que eu faço, ó até esse ponto eu vou marcar e vou vir aqui embaixo onde tá trim and cut, ó eu vou clicar preparei, né pra gente fazer o corte vou arrastar até onde eu quero que o áudio fique que é até aqui antes de ficar distorcida risada, né do Coringa e aí sim eu posso voltar aqui de novo, pessoal eu posso testar, ó vou dar o play e aí parou perfeito é esse trecho que eu quero pôr no Ticfinite na live do Tik Tok show de bola eu vou vir até aqui embaixo, ó no botão Save tá vendo? em cima da minha câmera vou clicar aqui nesse botão Save perfeito e agora, pessoal é só clicar de novo aqui nesse botão Save quer ver, ó cliquei no Save já vai tá baixando o arquivo baixou perfeito cortado certinho agora, pessoal eu quero dar aquele toque final principalmente se você vai usar aquele primeiro site o My Instants que tem em português do Brasil de Portugal tem bastante opção mesmo você pode perceber lá que tem áudios, né e memes ofensivos, entendeu? então, tem alguns que até eu borrei ali pra não aparecer o texto porém, são realmente áudios bombados nas lives, tá bom? eles selecionam lá e muitas pessoas usam mas toma cuidado e verifica e revisa se nenhum áudio que você vai utilizar, né ele tá caindo em alguma diretriz que vai ofender alguém esse tipo de coisa se não, pessoal você pode realmente ser banido perder sua conta tem que tomar cuidado você é responsável por todos os áudios que você vai inserir na live beleza, pessoal? esses são os 4 sites mais um pra você fazer os cortes muito útil e espero que ajude bastante nas lives qualquer coisa comenta aí deixa o like também se inscreve no canal não esquece de acompanhar a playlist do Ticfinity e a gente se vê no próximo conteúdo tamo junto obrigado pelo apoio e até a próxima e até a próxima tchau tchau